Vamos lá pessoal, nesse momento a gente agradece a audiência e claro, se você está aí do outro lado curtindo o Bill, esse momento é um sábado, 19 horas e claro que hoje tem um convidado super especial, olha que lugar bonito que eu estou aqui, quem será que vai estar comigo em mais um Podbill, você pode ouvir também aí nas plataformas de podcast, qual que é a sua preferida, é o Deezer, é o Spotify ou será que é o Amazon Music, YouTube Music ou você pode estar aí nos assistindo também no YouTube, a gente agradece a audiência de todos vocês, se por um acaso você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, dê o seu likezinho e compartilhe nossos vídeos e eu quero também nesse momento agradecer aos nossos patrocinadores, Choque Master, Nutribiótica, Comercial Pena Firme, sempre aí apoiando a Ornitologia, Ampligem e também Zovete Silvestres, são os grandes patrocinadores do Podbill que acontece todos os sábados, 19 horas, mas vamos parar aí de expectativa, porque o meu convidado é muito especial e eu já vou explicar porquê, então vamos chamar na tela do Podbill, Laerte Oliveira, seja bem-vindo, Laerte Oliveira, junto com o Bill, novamente. Outra vez aqui, juntinhos. Coisa boa, né? Sem dúvida. Sabe que você, para mim, quando eu te liguei há um tempo atrás, há uns dias atrás, esse dia é muito importante para a minha vida, acredito que para a tua também, que é o principal assunto dessa nossa conversa aqui, nesse podcast. Há dois anos anos atrás, nós conversamos e começamos a gravar o primeiro vídeo do canal do Bill. Você aceitou, viemos à tua casa e foi um sucesso, foi a grande diferença, Laerte, que aconteceu no canal. Até então era um canal pequenininho, com baixa audiência e você colocamos o teu vídeo no ar, de um dia para o outro, simplesmente teve 20 mil visualizações. Então, primeiro, eu quero te agradecer por você ter aceitado. Foi uma entrevista muito bonita, você mostrando o teu trabalho e tuas aves. Para nós foi muito importante, viu, Laerte? Muito obrigado, Bill. Satisfação muito grande em receber você aqui e também você ter dado essa oportunidade para a gente falar a respeito. Acho que foi recíproca aí ao sucesso do canal. E assim, Laerte, a tua vida é unitológica, porque quando a gente fez o vídeo e tem vários no canal, vocês podem conferir aí, a gente fez visitas, a gente falou de várias espécies que o Laerte cria. Claro que ele foca sempre nos ringue-necks, mas como que começou esse teu gosto? Porque você vem de muito tempo atrás, onde que a dificuldade era maior ainda no mundo da unitologia. Como que você ingressou, como é que foi esse teu gosto pela unitologia? Eu comecei a criar pássaro desde quando eu era jovem. Eu tinha praticamente 17, 18 anos e eu comecei com os agapornis. Não tinha essa ave no Brasil, eram pássaros que vinham importados e a gente economizava dinheiro para, quando chegasse a importação, você comprar os agapornis. Eu ainda era solteiro nessa época e sempre fui muito ligado na criação. E era mais difícil, muito mais difícil de você conseguir alguma ave, né? E isso estava muito concentrado na mão de algumas pessoas e você tinha que, se quisesse, pegar o que sobrava, né? Então, quebrei muito a cara nessa época, mas nunca desisti. Então, fui aprendendo muito também, né? Que quando você tem determinadas dificuldades, você vai tentando resolver a situação. E, graças a Deus, eu consegui fazer algumas coisas, criando alguns agapornis. E depois o Ringneck eu não conhecia. No Ringneck, eu acabei comprando um pet para o meu filho. Aí eu já tinha uma determinada idade, né? Tinha, acho que uns 30 e poucos anos. Já tinha nascido o Fábio. O Fábio já tinha nascido. O Fábio já tinha, acho que uns 9, 10 anos de idade. E nós fomos numa feira em Campinas e tinha esse Ringneck Pet. E eu acabei comprando esse Ringneck Pet. Fiquei muito interessado, porque você imagina um Ringneck lutino, nunca tinha visto, um pássaro amarelo com colar cor de rosa. Com o bico vermelho. Com o bico vermelho. Então, era tudo que eu imaginava de mais bonito na época, né? E era raro, hein? Era muito raro. Que ano isso, só para você basear? Acho que 92. 92? 92. Logo depois, teve uma outra feira em Campinas, de aves, né? E eu encontrei nessa feira a pessoa que tinha vendido o Ringneck para mim. Ele tinha um casal de grande Alexandre Verde. E eu acabei comprando esse grande Alexandre Verde, só que quando eu levei para a casa dos meus pais, porque eu morava em apartamento, esse grande Alexandre praticamente destruiu tudo que eu tinha no viveiro, né? Esse errói. É. Você gosta do errói. É verdade. Então, eu acabei voltando na loja dessa pessoa que vendeu o grande Alexandre, porque eu não queria ficar com o grande Alexandre. Eu falei, olha, esse pássaro é muito violento, então eu não tenho onde deixar esse pássaro. Aí, ele falou para mim que tinha um casal que eram os pais do pet que eu tinha comprado, do Ringneck Lutino. Os pais do Lutino? Os pais do Lutino. Aí, ele trocou o casal de grande Alexandre pelo Ringneck Lutino, pelo casal de Ringneck Lutino. Foi aí que eu comecei tentando entender um pouquinho mais da criação dos Ringnecks. e não foi do dia para a noite que eu comecei a criar Ringneck. Eu apanhei bastante, mas comecei criando os Ringnecks Lutinos. E como é que era, Laerte, naquela época? Porque nós estamos falando ainda na década de 90, né? 90. 90 décadas. 90. Chegando na década de 2000 depois, né? Mas, enfim, qual que era a maior dificuldade? Porque estava começando, recém vinha as importações dessas aves, e muito raras ainda, né? Então, eu acredito que você teve muita dificuldade para adquirir, né? Montar o teu plantel. Como é que foi isso? Primeiro, eu tentei conhecer a ave e saber um pouco mais da ave. Quem me ajudou muito nisso e quem me orientou bastante foi o Saulo. O Saulo foi meu primeiro contato. Atrapalhei muito o dia a dia do Saulo, fazendo muitas perguntas para ele, e ele teve muita paciência comigo, né? Mandar um abração para ele, porque com certeza ele está nos acompanhando. Um abração, o Saulo. É isso aí. Sabe que eu te gosto muito também. Então, o Saulo teve bastante paciência comigo, e aí eu comecei a me orientar com algumas explicações do Saulo, né? E comecei a criar os lutinos. E era incrível, porque quando iam os meus lutinos para uma exposição, por exemplo, os meus lutinos pegavam o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Então, foi assim que eu comecei, né? Você já preconizava raridades, porque na época o lutino era uma raridade, né? E isso já veio na tua mente, como é que foi? Porque vocês todos conhecem o Laerte, graças a Deus, através do nosso canal. Foi muito difundido o que ele preconiza, tá, pessoal? O Laerte é o criador que preconiza a qualidade, e também ele busca sempre novas combinações, novas mutações e raridades. Veio desde essa época, então, que você foi estudando, como que tu decidiu partir? Porque você hoje, o objetivo principal, são os ringue-necks mais raros, né? Como é que foi? Eu sempre gostei de ringue-neck, inclusive várias pessoas me falavam que, ah, mas você tem que diversificar, você tem que criar outras aves. E eu sempre me interessei e gostei muito do ringue-neck, por quê? Pela quantidade de opções que você tem no cruzamento com eles. E aí eu me dediquei e fui me especializando, né? Fui me especializando e fui sabendo mais sobre genética, eu sempre gostei de genética. O que eu estudei de genética no colegial era muito básico, mas depois eu fui me aprofundando. O Saulo fazia as combinações de cores lá, né? Com Bzão, Bzinho, Azão, Azinho e assim por diante, né? Então eu fui também me aprofundando nisso e vendo o que tinha de interessante. O meu objetivo sempre foi mutação. Eu sempre gostei de mutações. E fui me dedicando para isso. E ultimamente eu foquei mais, de uns 15 anos para cá, eu foquei mais nos opalinos, nos clierteios, nos opalinos clierteios e nos esmeraldas, que é os pássaros que eu mais gosto hoje e é a minha preferência. Incluindo o dominante aí também, né? É, o dominante já é uma sofisticação, né? Nós ainda não sabemos, eu já vi esse pássaro várias vezes na Europa, aqui adulto, nós não temos esse pássaro adulto ainda para ver aqui no Brasil, né? Então eu vi esse pássaro lá fora, eu não sei se vai cair no gosto do pessoal aqui, porque são coisas muito delicadas. Pega, por exemplo, um pássaro maravilhoso no ring-neck, que é o... O cleiteiro, o palinho, a esmeralda. Já vamos chegar lá. Já vou, acabei. Não, mas tranquilo, né? Isso aí aqui é uma conversa, daqui a pouco é tanta mutação, são tantas cores, tantas combinações. Fugiu, mas está aqui. Daqui a pouco ele volta. É o buttercup. Ah, esse é um assunto que vai dar conversa agora. Sem dúvida. Então, se veja bem, é uma mutação que quando chegou no Brasil, poucas pessoas se interessaram, ninguém queria buttercup. Por quê? Eu não consigo imaginar, mas talvez porque você só vai ver a beleza do buttercup no terceiro ano, né? Durante dois anos ele não apresenta a exuberância que o pássaro tem. E a maioria dos criadores, o pessoal não tem paciência, né? O pessoal não gosta de esperar. Então, já que é a coisa pronta, né? E no caso do buttercup você tem que esperar, porque a beleza do pássaro demora um pouco mais para chegar. Hoje, a procura do buttercup é muito grande, né? E existe uma série de coisas que você pode fazer com ele hoje que dá mais exuberância na ave, né? Então, o ringneck é fascinante por esse detalhe. Quando tem uma ninhada, você não sabe o que vai sair naquela ninhada. Surpresa. Só surpresa. E boas, né? Mas você ainda tem, porque eu acompanho, sou teu amigo, graças a Deus, e eu vejo que ainda brilha o teu olho cada vez que você me mostra no celular os teus filhotes. E a gente fica feliz, né? Porque eu acho que é isso que move um criador, né, Laerte? Essa é a emoção. Você brinca muito ainda? Como é que é o teu dia a dia? Você está procurando fazer novas combinações, novas mutações? Como é que funciona a mente de Laerte Oliveira? Fala para nós. Eu estou preparando mutações que vão sair daqui seis anos. Não tem mutação. Essa mutação que eu estou trabalhando nela ainda não tem aqui no Brasil. Mas, futuramente, eu acho que vamos ter algumas novidades, né? Então, eu sempre penso, eu vejo um pássaro, falo, eu gosto desse pássaro. E eu tenho visto isso lá fora. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes para a Europa. E visitar alguns criadores. Então, não passa despercebidos nos meus olhos alguma coisa que eu gosto. Só que eu não sei se o pessoal aqui vai gostar, né? Mas, vou tentar aí. Já estou começando a trabalhar nessa mutação. Com as importações fechadas e tudo mais. Vai uns seis anos para fazer o que eu quero. Vocês perceberam, pessoal? Essa é a mente de Laerte Oliveira, hein? Ele está já estudando para sair aí uma nova mutação daqui a seis anos. Esse é o diferencial de um criador que se preocupa também em fazer com que a espécie continue evoluindo. Falando em evolução, me fala um pouquinho, assim, porque o Buttercup, eu viajo o Brasil inteiro, você sabe disso, todos os cantos. Eu visito criadores pequenos, médios, grandes. Para nós, todos têm a mesma importância, que são criadores, certo? Mas, assim, eu comecei a ver muito a voltar a aparecer o Buttercup. Inclusive, já criadores começando a fazer combinações em cima do Buttercup. Na tua opinião, você acha que isso vai aumentar muito? Como é que é? A procura é grande. Eu acredito muito nessa mutação, porque quando o pessoal conseguir enxergar uma mutação combinada com mais duas, e uma delas é o Esmeralda, esse pássaro vai encher os olhos de muita gente, e muita gente vai querer esses pássaros. Eu estou com dois casais de Buttercup, para sair Buttercup Esmeralda, já tenho portadores, né? E, infelizmente, um acidente, eu quebrei quatro ovos que poderiam sair Buttercup Esmeralda. Meu Deus! É, então, é, infelizmente. O manejo é isso, todos não estão livres de acontecer os acidentes. Então, mas é um pássaro hoje muito procurado, muito desejado, e eu já gosto desse pássaro já há algum tempo, mas não existia uma procura e não existia um interesse nessa ave há algum tempo atrás. Eu acredito que de três anos para cá que despertou esse interesse para o pessoal que cria a Ringnex. E, Laeth, outro assunto que eu também verifico, e você, como se especializa nisso, você gosta muito de estudar a espécie, principalmente Ringnex, e os turquesas? Porque, assim, eu verifico que o turquesa, ele dá uma ênfase muito forte também as combinações que estão na ave, certo? E você acha que é interessante eu ser incrementado o turquês em várias combinações dos Ringnex? Olha, depende do que você quer fazer. As pessoas sempre perguntam para mim, olha, se eu cruzar isso com isso, o que que sai? A minha pergunta é o inverso, e eu sempre trabalhei dessa forma. Qual é a maneira que eu costumo trabalhar e qual é a pergunta que eu faço para a pessoa? O que que você quer tirar? Que pássaro que você quer? Porque eu sempre olhei, eu vi um determinado pássaro e eu ia fazer esse pássaro, né? Então, turquesa, nós temos várias oportunidades de fazer, tem vários tipos de turquesa, né? Outro detalhe bastante importante, que isso eu vi em Portugal, pessoas misturando turquesa no esmeralda, que dá mais brilho. Por isso que eu quis que você chegasse lá. É, então, eu já estou fazendo o cruzamento aqui de turquesa com esmeralda, né? Você acredita que o esmeralda vai ficar mais, ele vai aparecer mais, na verdade, né? Esse brilho vai fazer o turquesa, quer dizer, o esmeralda aparecer mais. Sem dúvida. Então, as pessoas também, de um tempo para cá, quiseram, não quiseram muito turquesa, né? Mas dá para fazer um monte de coisa. Agora, gosto é um detalhe interessante, né? Cada um prefere de uma determinada forma, de um determinado jeito, né? Então, o objetivo é você ver uma ave, gostar dela e falar, não, eu vou fazer isso. É desse jeito que eu trabalho. Assim faz com que quem está interessado, você já o doar o rumo certo, né? Sem dúvida. É, sem dúvida. Acho que todo criador, não importa o segmento, pessoal, ele deve sempre se fazer essa pergunta e um detalhe que o Laerte falou desde o começo, você precisa estudar o que você quer e a ave. Nem comece, é a minha opinião também, não comece criar sem antes estudar. Mas, assim, Laerte, um detalhe que sempre me chamou a atenção e eu quero que você me diga se isso resulta em aves melhores no padrão, inclusive de porte, nesse sentido. Você deixa praticamente quase que 100% as próprias aves criarem seus filhotes. Isso é interessante? Como é que você vê essa situação? Bom, é bom deixar claro uma situação que eu sempre falo nas minhas oportunidades de entrevista com as pessoas, né? Manejo é um negócio, manejo é crença e crença não se discute. Você faz de um jeito, o Maurício faz de outro, eu faço de outro jeito e todos dão resultados, né? Então, eu acredito em algumas coisas e é dentro dessa linha que eu trabalho. Eu trabalho muito em porte de ave. Para mim, o pássaro tem que ser um porte grande e ele tem que ter uma diluição adequada, né? Então, você mexe muito em cor e porte. Eu não compro pássaro se eu não ver. Eu tenho que ver o pássaro para comprar. Então, isso é bastante importante, na minha opinião. E, para você desenvolver porte nas aves, talvez você tenha até que voltar um pouco nos duplos portadores, né? Para ter uma ave mais adequada. Então, eu faço isso, né? E trabalho também dessa forma. E os pais criando, eu acredito muito nisso. A saúde do pássaro, a imunidade do pássaro, para mim, ela é muito diferente do que um pássaro que não são tratados pelos pais, né? Ou por amas, né? Sempre, todos os meus filhotes são tratados pelos pais. Mas, mesmo assim, você sempre mantém os equipamentos, que eu acho que é importante nós falarmos para os criadores, né, Laerte? Que sempre pode acontecer algum imprevisto dentro da reprodução. Eu acho que é importante também você sempre ter a reserva dos equipamentos, que é chocadeiras e UTAs, né? Sem dúvida, no nível que a gente está de criação, você não pode abrir mão de ter esses equipamentos. Esses equipamentos, eles, num momento de socorro, você usa esses equipamentos e eles são interessantíssimos. Faz falta se você não tiver. Então, você, se não tiver um equipamento desse, você pode estar perdendo uma ave que, talvez, você tenha tentado trabalhar nela há muito tempo, entendeu? Há muito tempo, né? É, sem dúvida. Então, você planeja, veja o que aconteceu com os buttercup esmeraldas que poderiam estar saindo aí, né? Quebrei quatro ovos. Os pássaros roeram o fundo do ninho, o fundo da gaveta do ninho. Quando eu tirei a gaveta, os ovos caíram, né? E acontece também, às vezes, de algum pai, o pai ou a mãe não tratam o filhote. Então, eu tenho que trazer para UTA, ou às vezes eu tenho que trazer um ovo que a fêmea abandonou, trazer para a chocadeira. Eu não gosto de passar ovo de um pássaro, de um casal para o outro, para não dar mistura, para não dar confusão. Perder o controle. Perder o controle de mutações. Olha aí, pessoal, como é importante as dicas. Hoje, nós estamos aqui conversando com o Laerte Oliveira. Obrigado pela audiência. Você pode estar aí no seu carro, nos ouvindo. Obrigado. Ou aí no YouTube, nos assistindo. Aqui, sempre, a gente falando da ornitologia. Agradecendo a Ampligem, também Choque Master, Nutribiótica, Zovete Silvestres, comercial Pena Firme, sempre apoiando também a ornitologia. Laerte. Mas assim, tudo isso tem que ter um cuidado, né? Eu acho que o ditado antigo, que é o olho do dono aí, que engorda a boiada, mas aqui engorda as aves. Eu acho que todo criador também tem que estar acompanhando todo esse processo. Você, eu te conheço, eu sei disso. Você já de manhã cedo, o primeiro trabalho teu é alimentar as suas aves. Você tem alguma dica, porque você fala que é crença, mas uma dica, assim, de uma boa nutrição. O que você acredita de uma boa nutrição de aves hoje? Olha, eu trabalho com as aves hoje, já trabalhei com diversas formas, né? Mas hoje, já há algum tempo, eu dou estrusada e germinada, né? As pessoas perguntam assim para mim, nossa, mas é só isso? Falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou falar para você o que tem na germinada e o que tem na estrusada, né? Eu acrescento algumas coisas na ração estrusada, então não é só a ração. E na germinada, que eu coloco praticamente dois a três dias de molho e troco a água todos os dias, enxaguando bem. Na germinada nós temos soja, milho, trigo mourisco, feijão moyache, grão de bico, lentilha, ervilha, aveia, né? Então, quando você fala germinada, mas só isso, não? Então, olha, os pássaros todos os dias comem praticamente na germinada oito tipos de leguminosas diferentes, né? E fora tudo que vai ter de complementação, não, porque a estrusada tem todas as vitaminas que a ave precisa. É, toda a parte de micronutrientes, toda a parte que precisa, está no balanceio da ração estrusada, né? De boa qualidade. Mas você fornece, como você falou, frutas, legumes, faz algum adendo a isso ou não? Não. Aqui em casa, já há muito tempo que eu não dou legumes, não dou frutas, é só germinada e estrusada. Isso, para mim, eu tenho o meu criador aqui em casa. Então, a quantidade de dejetos é muito grande. Eu tento evitar isso, né? E já faz muito tempo, faz mais de 15 anos que eu não dou mais esse tipo de agrado para as aves, né? E eles estão satisfeitos, estão bem, acham falta. Quando a primeira coisa que a gente faz aqui em casa é tratar dos pássaros. Depois que tratar todos os pássaros é que nós vamos tomar café, entendeu? E olha que eu já fiquei aqui na tua casa, já posei aqui e de madrugadinha, cedo, o Laerte já está, então, lá com as aves. Mas, Laerte, então, todo esse manejo, porque você também só explica um pouquinho, porque quem está do outro lado, ou nos ouvindo, nos assistindo, eles têm essa curiosidade, porque você sabe que você, como o Laerte Oliveira, se tornou uma referência em agapornis, agapornis também, ele cria também, mas é em ringnex, mutações aqui no Brasil. Assim, a importância da água, porque você usa bicos automáticos, então a importância da água, que eu quero que você fale um pouquinho, e também das gaiolas suspensas, que eu acho que isso vai facilitar bastante o trabalho do criador, né? É, a gaiola suspensa também é uma preferência que eu tenho, não tem pessoas que preferem os viveiros de chão, né? Por que que eu preconizo a gaiola suspensa? Ela é higienização, eu lavo embaixo das gaiolas todos os dias, a moça que trabalha aqui conosco, passa a máquina todos os dias, isso ajuda na umidade, a área fica totalmente limpa, né? Então, é muito melhor para você fazer o manejo na limpeza das aves, né? Eu procuro fazer dessa forma e resolve, para mim está muito bom. E a água sempre fresquinha, porque é o bico automático, né? Todo dia, a gente deixa, disponibiliza a água, agora com filhotes, eu coloco também uma vasilha dentro da gaiola. Ah, isso é uma dica interessante, além do bico automático, fica dentro também num pote de água. Fica, porque muita gente reclama de as mudanças de tempo que nós temos aqui, muito tempo seco, né? Então, quando o pássaro está chocando, se ele tem água para ele tomar banho, e a fêmea ou o macho sabe que precisa de uma determinada umidade nos ovos, ela vai, se molha e depois vai chocar, entendeu? Então, dá para ver determinadas atitudes dos pássaros, né? Porque hoje eu praticamente vivo em função dos meus pássaros. Então, eu presto atenção nos meus casais. Eu sei o que eles fazem, eu sei quase tudo. E ainda pretendo melhorar muito isso que a gente está estudando e trabalhando num comedor automático que vai dar para você monitorar pelo seu celular. E se você, você falou nesse comedor automático, que está em desenvolvimento, pelo que eu sei, pessoal, se isso acontecer, você vai revolucionar o mercado, hein, Lerte? É, eu estou fazendo um trabalho aí com algumas orientações que... O próprio... A própria pessoa que está desenvolvendo isso, esse equipamento, eu já procuro isso há muito tempo. E o Rogério Ventura me indicou uma pessoa, falou que essa pessoa, esse rapaz estava trabalhando no desenvolvimento desse produto e eu marquei uma reunião com ele, meu filho e eu, nós fomos conversar com ele. Ele está numa fase bem avançada no desenvolvimento desse comedor automático. Então... Que vai ser lançado aqui no Build, o que acontecer, hein? Vamos ver. Estou doido para ver. Primeiro precisa testar, né? Vamos testar. E um abração, pessoal, já que falamos em Rogério Ventura, ele também vai estar num podcast aqui do Bill. Agradecer a ele, sempre apoiando a Ornitologia. É um dos apoiadores e está sempre aí no painel do Bill, todos os dias, com vídeos, então, de domingo a domingo, sem parar. Para mim, encerrar com chave de ouro com o Laerte Oliveira. A última pergunta. E você ainda pediu para o Bill aqui. Mas não tem um roteiro? Você viu que saiu o roteiro? O que você achou? É, você tem bastante experiência nessa condução, então fica mais fácil de trabalhar com você. Eu que agradeço. Mas, assim, hoje, Laerte Oliveira, qual que é a mutação preferida tua do teu plantel? Para mim, é o Palino Clerteio Esmeralda. Está aí, pessoal. O Palino Clerteio Esmeralda. Tem uma outra mutação que é de colocar o dominante nessa mesma ave, né? Eu já vi esse pássaro adulto na Bélgica e na Holanda. Gostei um pouco. Vamos ver se o pessoal aqui vai gostar quando esse pássaro ficar adulto, né? Eu devo ter, esse ano deve estar saindo aí o primeiro Palino, o dominante Palino Clerteio Esmeralda. Deve estar saindo aqui, eu devo ter os dois unir. Tá, repete de novo, dominante... O Palino Clerteio Esmeralda. Você prometeu que vai mandar esse vídeo para mim, né? É, se for o que eu estou pensando, manda. Porque, às vezes, a gente se engana. Às vezes... A você é difícil se engana. Não, mas engana, porque tem um ditado assim, aquilo que a gente mais quer acaba escapando, né? Então, às vezes, você está num determinado planejamento e eu fiz um trabalho forte para ter isso já, já deveria ter acontecido o ano passado e não deu certo. Então, esse ano, quem sabe, a gente consegue fazer. Vai dar certo. Quero agradecer também, pessoal, a Dona Rosa Maria, que é a esposa do Laerte Oliveira, que nos recebeu aqui com uma bela paleta suína que só ela sabe fazer, né? E para nós é sempre uma alegria. Ela é muito querida e nos recebe muito bem. Claro, e o Laerte, que está sempre do lado dela aqui, os dois cuidam de suas aves, isso eu acho muito bonito, o casal envolvido. Então, para nós é sempre bom essa amizade que a ornitologia me trouxe. Quero agradecer, então, sempre a Ampligem, a Shockmaster, a Nutribiótica, Comercial Pena Firme e também Zovete Silvestres, que apostaram, porque é um programa diferente, você pode escutar a ornitologia e também assistir a ornitologia. Laerte, muito obrigado, novamente, você está sempre disposto, cedeu a tua casa para montar o estúdio, para nós gravarmos, né? Quase que o Liminha quis acabar com a tua mesa aqui, mas nós não deixamos, né? Não. Mas montamos o cenário. Cheguei a tempo. É? Quase que o Liminha destruiu a mesa. Não, ele não ia botar racha na minha mesa aqui, hipótese nenhuma. Ai, Liminha. Obrigado, Violete. Eu que agradeço, Bil. Sempre que você quiser e estiver passando por aqui, nós estamos à disposição sempre. Isso aí, pessoal. É o mundo da ornitologia traçando esses destinos e essas amizades. Obrigado a todos vocês que nos acompanham, porque Bil Pássaros é a verdadeira vitrine dos criadores do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto